E aí WN Vídeos, brabão dos proibidos, certo? Tamo aí daquele jeitão, tropa do trato, o 2T, hospitivo da Rosalina naquele quilômetro Tudo dois, ponta a ponta E a bala vai cantar, olha só, mas que beleza E a tropa do 2T, o menor tão de escopeta É o bonde dos criatos, tudo dois de ponta a ponta E se brotar na reta, é grana de bombitão É grana de bombitão, é grana de bombitão E se brotar aqui na favela, trator deu papo que é rajada nelas Essa é a nossa firma, é bala nos pilantra, macaquinha arrebenta e a pistola canta e tão E se brotar aqui na favela, trator deu papo que é rajada nelas Essa é a nossa firma, é bala nos pilantra, macaquinha arrebenta e a pistola canta e tão E a pistola canta e tão, e a pistola canta e tão Essa é do MC Leozinho B13 lá do RJ Escuto pra caralho, versão 2T Rosalina E eu abro minha mochila e a bomba já tá lá Bente adaptado na minha glock vou botar Eu deixava o bolo e jogo num balão Hoje é dia de baile, caiu bem no meu plantão Mas vou ficar tranquilo que hoje é dia de vender Plantão é plantão, lazer é lazer Porque tô preparado, trem bala tá sem freio O bagulho é sério, tudo dois vermelho E a Rosalina tá o mundo A boca tá vendendo pra caralho e as piranhas Tão querendo os vagabundo A boca tá vendendo pra caralho e as piranhas Tão querendo os vagabundo E a Rosalina tá o mundo A boca tá vendendo pra caralho e as piranhas Tão querendo os vagabundo A boca tá vendendo pra caralho E as piranhas vão querendo os vagabundo Vê quem vem naquele pique, tropa do 2T É os pitbull do chefe WN Vídeos Pica dos proibidão, porra Eita, pavê